Olá, gente. Olha o Tato aqui mais uma vez. Estou aqui na casa de Dona Madalena. Dona Madalena, em primeiro lugar, eu quero agradecer a senhora por ter aceitado a gente gravar, fazer essa entrevista na casa da senhora, ter abrido as portas para a gente gravar para o canal Tapielas. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa. Dona Madalena, a senhora é daqui mesmo? Moço, eu sou de longe daqui. Eu sou de Santa Maria da Vitória. Santa Maria da Vitória. Aí, a gente pode contar tudo? Pode, pode a vontade. Sou de Santa Maria da Vitória. E aí já estava noiva. Noiva. De um vizinho, de lá, pertinho da minha casa também. E depois o velhocínio chegou. E eu, por um velhocínio, deixei o outro. Deixei o outro lá. É, quando o outro veio, já veio trazendo, que minha irmã morava lá. Aí minha irmã já mandava a roupa do casamento. Do casamento. É. E aí não serviu mais para ele, porque foi que entrou. Foi para o velhocínio que tinha chegado. E aí, graças a Deus, vivei muitos anos. E aí a senhora veio para cá quando? Para o Parreiros? Para o Parreiros. Eu sei, tem anos. Tem anos. Tem anos. Quantos filhos a senhora tem? Tem uns sete. Sete. E aí a senhora veio morar aqui? Já tem o quê? Uns 40 anos? Eu disse que é para ter. Porque eu não lembro. Mas eu disse que o reato que eu tinha... O muito que eu podia ter era uns 25. 25? É. Ah, então tem mais ou menos isso, né? É. E eu toda a vida mais nova e agora já dou velha desse jeito. Mas ainda a lembro. De tudo que me procurasse. Eu só não era uma pessoa para andar assim, de festa em festa, que nem hoje o povo anda. Eu para ir em uma festa, com uns parentes na água quente, para mim ir em uma festa e eu só ia se fosse no meu pai. Agora mudou tudo, né? Era. Eu não dançava e participava ali de tudo ali e era animado. O povo era tudo... E tinha muita festa. Era. Aqui já teve situação muito difícil. Eu costumo falar aqui para o pessoal que às vezes eles não acreditam, mas aqui já foi difícil as coisas, né? Para conseguir. Hoje está maravilhoso, né? Moço, não é o quê? Tu não lembra mais do tempo. Se a gente quisesse comer um cuscuz, a gente tinha... Olha o pilhão. A gente tinha que botar o mil no pilhão. No pilhão. Pisar para tirar o farelo. Depois botava de molho hoje e amanhã pisava de novo no pilhão, tirava o fubá e fazia o cuscuz para comer. Para comer. Então não sabia o que era o cuscuz. Não sabia. Eu vou pegar o pilhão para o pessoal ver. Isso aqui. Isso aqui era o pilhão. Aqui era o pilhão, né, Andra? E aqui? Era. Aqui é... A mão. Aqui é a mão. Aqui só carva o milho, né? É. Só carva o milho até quebrar todinho para fazer o... Para botar de molho. Para botar de molho ainda. Era. No outro dia é que tornava pisar no pilhão e tirava o fubá para fazer o cuscuz. Para fazer o cuscuz. Café? Ai, ai. E essa... E assim... Olha só aí. Sabe como era o café? O café era assim. A gente comprava o café cru. Cru. Era. Aí chegava, torrava. Depois que torrava, trazia para o pilhão e pisava. Pisava também no pilhão aqui. Era o café. Ou ninguém bebia. Hoje, você escolhe qual é o café que você gosta, qual é o café que você quer. E essa mão do pilhão aqui deve ter muito tempo, né? Olha só, é. E aí hoje... Hoje está tudo mudado, né? É, mudou. Depois veio o moinho, né? E o povo ainda queixa, dá sorte. Dá sorte. É verdade. E depois vem o moinho, você moe, faz o cuscuz. É. Você moe o café. Aí ficou tudo mais fácil, né? É, as coisas ficam tudo diferentes. Dona Madalena, muito obrigado por a senhora aceitar a gente aqui mais uma vez. Por gravar essa entrevista, por aceitar que a gente grava essa entrevista com a senhora. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi muito bom conversar um pouco. Gente, isso aqui é o pilhão que ela falou. E aqui é mais uma entrevista para o canal Tati Elas. Gente, muito obrigado. Obrigado.